O governo suspendeu por 60 dias o cronograma de implantação do novo ensino médio no país. A regra vale para as escolas que ainda não começaram a implantar o novo sistema. Neste período, uma comissão formada pelo governo, estados e especialistas vai discutir as mudanças, entre elas o aumento da carga horária por aluno de 2.400 horas para 3.000 horas durante os 3 anos do ensino médio. A gente vai suspender esse cronograma de implementação por 60 dias, até que essa comissão defina, avalie, ouvindo a todos, quais serão as modificações ou mudanças ou correções que nós faremos no ensino médio.